Estamos de volta com o Bande Cidade. Em Jacareí, um caminhoneiro de 63 anos foi preso em flagrante por falsificação de documentos na Via Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi abordado ontem durante fiscalização de rotina e apresentou uma CNH à carteira de habilitação falsificada. Os policiais desconfiaram dos dados e também do papel do documento. Aí questionado, o homem confessou que pagou pela adulteração porque a carteira original havia sido suspensa. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal. Agora a gente tem imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, a principal rodovia do país, trecho de São José dos Campos. Olha, está complicada a situação da Dutra. Apesar do trânsito fluir nos dois sentidos, o motorista faz uma boa viagem nos dois sentidos, não há ponto de congestionamento de acordo com a concessionária. O motorista deve ficar muito atento com a pista molhada e também a neblina. A gente pode perceber nessa imagem do quilômetro 144 em São José dos Campos, que a pista está bastante molhada e assim ela está em quase toda a extensão. Então é hora de manter uma distância maior do veículo à frente, uma distância segura e ficar muito atento com a pista molhada. Deve reduzir sim um pouco a velocidade para que assim chegue ao destino com tranquilidade. Neste ano, quem escolher São Luís do Paraitinga como destino do carnaval vai ter uma surpresa. Personagens e lendas macabras que rondam o imaginário dos moradores locais devem assombrar a folia. É, depois de mais de duas décadas, o bloco do Encuca Cuca está de volta. E para recomeçar com sorte, eles vão homenagear o gato preto, o símbolo do azar. No bloco em Cuca Cuca, o que é macabro vira marchinha de carnaval. Durante 14 anos, as letras irreverentes brincaram com as crendices nas ladeiras de São Luís do Paraitinga. Mas em 1995, essa alegria toda parou de desfilar. O bloco estava sendo muito bem aceito. Já não existia mais outros blocos. E todos os luizenses estavam participando desse bloco, inclusive vindo bastante turistas para cá. E daí começou a haver muita cutucação, ou seja, pessoas mal intencionadas pegavam seringas e começavam a cutucar foliões nossos. O pessoal vinha reclamar. Agora, após 23 anos, o Encuca Cuca está de volta. Um recomeço que, para o diretor de cultura da cidade, resgata a essência da folia luizense. O Encuca Cuca é uma referência do carnaval de São Luís, né? É o bloco que realmente deu a identidade para o que é o carnaval hoje de São Luís do Paraitinga, né? E, sem dúvida alguma, vai ser um momento muito especial, principalmente para o luizense, né? O Fulhão estava com saudade dele. Sem dúvida alguma. Acho que vai ser uma grande festa. Na década de 1920, um padre italiano rogou uma praga aqui sobre a cidade de São Luís do Paraitinga. Ele disse que quem pulasse o carnaval seria amaldiçoado e passaria a ter rabo e também chifre. Olha, acredite, durante 50 anos a população ficou encucada com isso e, com medo, não participou da folia. Essa história virou até matéria de televisão. Até que, na década de 1980, a incucação do povo deu origem ao Encuca Cuca. Hoje, as assombrações e lendas macabras não assustam mais ninguém. Pelo contrário, elas também brincam no carnaval. E este ano, o gato preto, que dizem dar azar, vai ter a sorte de ser o personagem principal do bloco. Para tentar até desmistificar e mostrar que o gato é um indivíduo do bem, de estimação, e que deve ter também seu espaço para brincar o carnaval em São Luís, no bloco, justamente, em Cucca Cuca. O maior folião do carnaval de São Luís e do Brasil é o gato preto. Então, que chegue logo a segunda-feira de carnaval. Azar de quem não participar do desfile. E viva o gato preto, viva o Encuca Cuca. Ave preta que feitiça gosta muito de caniça, seu feitiço é muito especial. Essa ave caniceira tá divando, na sujeira também tá, nosso carnaval. Bom, o bloco do Encuca Cuca vai desfilar pelas ruas de São Luís do Paraitinga, na segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro, a partir das 10 da noite. Na segunda edição do Bande Cidade, você vai saber os detalhes da campanha de trânsito que a Prefeitura de São José dos Campos inicia essa semana, com o objetivo da volta às aulas, para orientar pais e estudantes a chegarem com tranquilidade e também não causarem transtorno ao trânsito. Os detalhes às 10 para as 7 da noite, no Bande Cidade, segunda edição. A primeira edição termina aqui. Eu lembro você de casa, que você pode participar, mandando pra gente e-mail, faleconoscovale.com.br e também participar pelo nosso aplicativo, que permite você de casa mandar informações e fotos, vídeos, flagrantes do dia a dia, que podem se tornar notícia aqui no Bande Cidade. É o Você na Bande Vale, ele é um aplicativo gratuito, se você ainda não baixou, baixe em seu tablet ou celular, é de graça, disponível para os sistemas Android e iOS. Vem aí, Tony Blade, mais uma edição do Vale Urgente. A gente volta amanhã às 5 para 1 da tarde com o Bande Cidade, primeira edição, obrigado pela sua companhia e até lá.